T-L-L-O autô Perfeito a mina que ela é foda, pirraia se garante Dando aquela pulsada no beat do brega funk Que incomoda onde chega já calcadas no veneno Olhando ela pulsando, que cantamos no movimento É que ninguém resiste no beat dos malandro E quem tá na batida mesmo? W.R.J.S. no comando Tô no baile de favela Onde se revela As piróias em todo Tô no baile de favela Onde se revela As piróias em todo Então não adianta me intimidar Eu sou cria de favela Deixa eu sambar, 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 sambar Deixa eu sambar, 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 sambar Deixa eu sambar, 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 sambar Não adianta me intimidar Eu sou cria de favela Deixa eu sambar, deixa eu sambar Piraia se garante Dando aquela pulsada No beat do brega funk Comoda onde chega Jé calcadas no veneno Olhando ela pulsando Que canto do movimento É que ninguém resiste No beat dos malandro E quem tá lá batida mesmo W.R.J.S. no comando Tô no baile de favela Onde se revela As piróias em todo Tô no baile de favela Onde se revela As piróias em todo Não adianta me intimidar Eu sou cria de favela Deixa eu sambar, 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 sambar Não adianta me intimidar Eu sou cria de favela Eu sou cria de favela Deixa eu sambar, 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 sambar E aê Mirela D-L-L-W-R-J-S Eu entro esse fio É de fé, é de tá D-L-L-W-R-J-S Tchau Tchau